A Universidade de Brasília anunciou que não terá recursos para o pagamento ou os pagamentos de dezembro, gente. Vamos conversar com a Maíra Guedes, eu falei pra vocês que ela ia voltar com outro assunto. Maíra, a gente tá falando aqui de corte de verbas, né? Vai ter dinheiro pra fazer os pagamentos ali. Qual que é o valor desse corte, né? São quantos milhões aí? E o que significa isso? Pra quem estuda, pra quem é servidor, trabalha ali na UNB, conta pra gente aí do impacto disso na realidade desses alunos e professores, por exemplo, da UNB. Bom, o impacto, de acordo com a Universidade de Brasília, a UNB, viu, Nicole, é que realmente as pessoas vão ficar sem receber o salário nesse mês de dezembro. E de acordo com a UNB, que se pronunciou em nota oficial, cerca de 17 milhões de reais foram cortados da UNB no início deste mês. E esse dinheiro vai impactar no pagamento dos salários, principalmente dos terceirizados. Isso aí a gente inclui o pessoal da segurança, o pessoal da alimentação, como também o pagamento do auxílio estudantil. E algum dinheiro, alguma verba que também seria colocada pra investir em projetos universitários, pode ficar comprometida por causa desse corte. Pra que a gente possa entender, esse foi um corte anunciado pelo governo federal na área de educação, no quantitativo de 1,4 bilhão de reais. Desse montante, 344 milhões são destinados às universidades federais, às instituições federais. E aí, dentro dessa parcela, o que cabe ao UNB, de acordo com a nota divulgada, seria de 17 milhões de reais. E a falta desse dinheiro vai deixar algumas pessoas sem pagamento, inclusive com auxílio estudantil. De acordo com a UNB, isso vai impactar nesses terceirizados e, principalmente, naqueles estudantes que dependem desse auxílio. Os estudantes numa situação de vulnerabilidade maior, tá? A UNB ressaltou que esse não foi o primeiro corte, já vinha de uma situação bem dramática desde o início do ano. Em junho, houve o anúncio de um corte e aí foi nessa mesma ordem de 18 milhões de reais. E agora, mais um corte de 17 milhões, o que estaria, então, impactando nesses pagamentos. E, claro, a gente tem que, agora, aguardar os próximos dias para saber como é que a UNB vai contornar essa situação, se essas pessoas, de fato, elas vão ficar sem receber o seu salário, se esse auxílio estudantil não vai ser pago. Esse foi o anúncio feito em nota pela Universidade de Brasília, depois que o governo federal anunciou o corte na semana passada. Nicole? Tá aí, complicado, né, Maíra? A gente fica preocupado, é claro, falei nos professores aqui, que são muitos, os alunos são os mais prejudicados quando acontece esse tipo de coisa, mas tem outros funcionários também, né? Inclui aí a alimentação, inclui segurança, então, é uma preocupação geral no final do ano, agora, fim do ano, quando já era, né, depois de um ano aí de tanta luta, a gente sabe para alunos, professores da Universidade de Brasília terminar o ano sem receber o salário, é bastante complicado, muita coisa deve rolar ainda, a gente está de olho para informar você que acompanha o nosso Balanço Geral. Mairinha, obrigada pelas informações.